Para que nós tivéssemos tempo de fazer a redação das emendas e a nossa proposta é que seja convocada uma sessão extraordinária para a votação em primeiro turno e uma segunda sessão extraordinária para a votação em segundo turno. Sugestão inicial, que a primeira sessão extraordinária aconteça amanhã, mas amanhã nós temos na programação uma reunião às 9 horas da manhã com a Frente Parlamentar de Defesa da Segurança Pública, às 9 horas. Então a sugestão nossa é que às 10h30 a gente inicie essa sessão extraordinária e votação em primeiro turno. Para na segunda-feira, a gente vota em segundo turno, segunda-feira. A gente vota em segundo turno e a outra a gente vota no dia 31 mesmo, não é mesmo que a outra? Olha, deu entrada aqui, pessoal, no dia 27. É 30 dias em segundo turno. A gente tem um prazo, são 30 dias corridos. Deu entrada na casa, disse, no dia 27 de setembro. Então nós temos até o dia 27 de outubro. De outubro. De outubro. De outubro. De outubro. É o domingo, certo? Por que a gente não vai ligar assim, as duas assim num dia só, a seta da manhã que eu gostava, as duas na sábado, a dois no domingo. Vai ligar a ser. Vai ligar a ser. É. Eu vou ligar lá, tem uma segurança e seguida com essa sessão lá da sessão. Aí ativado o botão, seguida a reagar para o Romec e vota se confirmando. Tudo bem. Tudo bem. Então, primeira sessão na quarta da manhã, segunda sessão na quarta da quarta, é isso? Seguida, seguida. Seguida. Pois aí falta só a gente jogar Se existe algum Intertício entre os Aí tem que ler Pra ver se tem algum Intertício legal Viu Daniel? Interessante também Concordar com a população A estar presente Nessa votação Assim, pra fazer presente Então vamos analisar Você tem um princípio A gente ficaria em YouTube A gente fica pra primeira sessão extraordinária Amanhã, tá certo? Às dez e meia E uma segunda sessão extraordinária Pra ser definida A reunião Às nove horas da manhã Quem tá convidado Pra essa reunião? Quem tá convidado Todos os vereadores Foi convidado também O Márcio Ricardo Moura Foi convidado também A doutora Nascida de Castro Delegada Só que ela informou Que não vai poder Estar nessa reunião E a gente ainda tem a intenção De convocar alguns conversantes Pra que a gente possa conversar A respeito dessa sessão Esse negócio Por que a gente Por que a gente O Daniel falou Que não falta Fazer várias emendas Por que a gente Não se reúne Hoje mesmo Que tá todos os vereadores aqui E a gente Termina essa sessão Podendo Dar início Essa discussão Às três horas da tarde Duas, sei lá Se tem Se tem Se tem Se tem Se tem Com a realidade Que a gente Fazer Se tem Hoje ainda Não sei se Tem Algo empecível Com alguém Que vai fazer Algum coisa Agora a tarde Pessoal Vamos fazer o seguinte Vamos Dar o decorrer Da reunião Todo mundo Já tá A par Nós vamos Dar uma olhada Na lé orgânica E antes Do final da sessão A gente resolve Daqui a pouquinho A gente já vai pensando Sobre isso Pra resolver Eu acho que Tem algum problema Se não Vamos ver No caso Tem que ver Tem a responsabilidade Para a câmara Vai responder Até o ano passado É Dezembro Até a última sessão É uma lei Federal Que diz Que a gente Tem que votar Trinta dias Até trinta dias Sem Sem como é que Diz a lei Eu não sei Seu viado A Constituição Estadual Está explicando Mas desde o dia Não Mas você vai dizer Por que Porque Tá vindo Para responder Os presidentes Não cumprindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo É o dia 27 Porque foi dado É o dia 27 Não é o dia Trinta dias Que foi dado A entrada na casa Eu não tirei Nem prestar atenção É isso não Eu não tirei O dia 27 É o dia 27 É o dia 27 É o dia 27 Que foi dado A entrada na casa Cadê o regimento? Tá ali regimento Tá aí Vicente Mas cadê o regimento? Sim Sempre faz A palavra É o cara Adami Adami O velhado Do doido Hã? Do buru Do buru? O velhado do alimento É o velhado 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 E segunda-feira É o velhado É o velhado É o velhado É gostaria de saudar Aqui a presença Da minha sobra Dona Clara Primeira vez aqui na Câmara Neste novo mandato Seja muito bem-vinda É o velhado Tominho Abençoada Do Vivi Vem fazer parte Aqui da mesa Juntamente com a Com a gente Também gostaria De convidar o presidente Dos agentes de saúde Para estar aqui Com a gente E gostaria De Gostaria de Facultar a palavra Senhores vereadores Na qual Hoje eu vou Já que o nosso vice-presidente Vai precisar sair Eu gostaria até De passar A presidência Para ele Para que eu tosse Fazer o uso da pergunta É 1 3 6 6 7 6 Bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar a todos os vereadores, em nome da vereadora do Carmo, já que hoje eu vou saudar em nome das mulheres do município de Pentecoste. Gostaria de saudar a todos do plenário, a todas as mulheres, que com certeza 80% das nossas agentes de saúde são mulheres. Meus parabéns por esse grandioso trabalho. Gostaria de saudar também a doutora Germana, enfermeira do município de Pentecoste, que está aqui para nos falar um pouco sobre o Outubro Rosa. E também a doutora Magna, sejam todas bem-vindas. Pessoal, é com grande alegria que hoje nós recebemos aqui nesta casa os agentes de saúde. Nós tivemos reunidos com a prefeita para pedir esse aumento do incentivo de vocês, de 39%. Gostaria de parabenizar os vereadores Sérgio Campeão, o vereador Vicente Cruz Usa, o vereador Daniel Castro e o vereador Daniel Gomes, que juntos na Comissão de Constituição e Justiça trouxeram para nós votarmos aqui nesta casa, não só 37%, mas 50% do aumento do incentivo de vocês. Isso é bastante valoroso porque nós sabemos o trabalho que vocês desenvolvem no município de Pentecoste e a importância de vocês, nas nossas casas, trazendo informações, trazendo ajuda na saúde do município de Pentecoste. Então, gostaria de parabenizar o Poder Executivo na pessoa da Prefeita de Bonete, a Secretaria de Saúde Madalena, que foi uma das pessoas que procurou, juntamente com o presidente da associação de vocês e também a associação. Quanto é importante a gente estar associado, a gente estar unido em torno de um bem coletivo. Então, hoje é dia de muita alegria de receber vocês aqui nesta casa para conceder esse aumento para vocês. Gostaria de saudar também o meu esposo João Flávio, convidado para estar aqui presente com a gente. Gostaria de apresentar para vocês, já que nós temos tantas mulheres, vamos falar sobre o Outubro Rosa. Gostaria de apresentar um projeto de lei, é muito bom que o senhor João Flávio Pessoa Barra Estrela esteja presente, porque este é um projeto de lei que a autoria dele, apresentado nesta casa, na Câmara Municipal do Pentecoste, no dia 8 de março de 2007, e que ainda não tinha sido colocada em prática, e que eu acho de fundamental importância, e quero que nós, vereadores, deixe-me andar, possamos estar fazendo todos os anos. Gostaria de dar atenção de vocês, principalmente os senhores vereadores, porque o prazo é até o dia 30 deste mês. Projeto de resolução número 1 de 2007, de 8 de março de 2007, institui o diploma de mulher cidadã do município de Pentecoste. A mesa diretora da Câmara Municipal do Pentecoste do Estado do Ceará, no uso das suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. É instituído o diploma de mulher cidadã do município de Pentecoste, destinado a agraciar mulheres que no município tenham oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher e serviços relevantes no município. Artigo 2º. O diploma será conferido anualmente durante a sessão da Câmara Municipal do Pentecoste, especialmente convocada para este fim, e realizado durante a atividade do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e agraciará nove mulheres de diferentes áreas de atuação. Artigo 3º. A indicação da candidata ao diploma dela verá a ser encaminhada à mesa diretora da Câmara Municipal, acompanhada do respectivo currículo e de justificativa até o 1º de novembro do ano anterior. Então, todos nós vereadores, qualquer entidade que quiser indicar alguma mulher pentecostense, que já que é o 1º ano do diploma, devem ter muitos, devem enviar o nome com o currículo da pessoa. Parágrafo 1. Toda entidade governamental e não governamental de âmbito municipal, que desenvolva atividades relacionadas à promoção e à valorização da mulher, poderá indicar o nome de uma candidata, uma candidata ao diploma a cada ano. Artigo 4º. Para proceder à apreciação das indicações e à escolha das agraciadas, será constituído um conselho de diploma da mulher cidadã de Pentecostes, composto por um representante de cada partido político com assento na Câmara Municipal de Pentecostes. Senhores representantes de partidos, ou quem é só um vereador do partido, já podem pensar, você é do PTI, da bancada do PTI, da bancada do PRB, já podem pensar que hoje mesmo nós vamos deixar aqui constituído o... O conselho, exatamente para voltar quando chegar, vocês estão entendendo? O conselho escolherá anualmente, durante seus integrantes, seu presidente, a quem caberá a coordenação dos trabalhos. Artigo 5º. No nome dos agraciados, serão previamente enviados à mesa diretora da Câmara e publicados e divulgados na seleção, se é pelo artigo 2º. Esta lei entrou em vigor na data da sua publicação revogada às exposições contrárias. Sala das sessões da Câmara Municipal de Pentecostes, em 8 de março de 2007. João Flávio, pessoa para a presidência da Câmara. A justificativa não foi por causa da unidade que o primeiro Congresso Internacional da Mulher, realizado em 1910 na Dinamarca, elegeu em 8 de março o Dia Internacional da Mulher. Nesta data, em 1857, 129 operários de uma fábrica têxtil de Nova Aorque entraram em greve, reivindicando redução de jornada de trabalho e salário igual a outros homens. Os patrões, surpreendidos com o ilusitado movimento, trancaram as rebeldes no prédio e, em seguida, incendiaram, provocando a morte de todas elas. Embora configura um marco definitivo da defesa e ampliação dos direitos da mulher, essa tragédia não configura a luta por tais direitos. Então, fica instituído o Diploma de Mulher Cidadã do município de Pentecostes. Estas são minhas palavras e meu muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença aqui do nosso vereador, do Mirim, e gostaria também de permitir que o vereador Gabel, ele está precisando ir até a Calcaia. Eu ontem recebi uma correspondência enquanto mesa diretora da Calcaia. Estou até designando para que ele dê uma olhada enquanto mesa diretora nesta correspondência na caixa de Calcaia. Então, Gabel, signa quando você quiser ir, pode ficar à vontade. E gostaria de dar um bom dia bem especial à doutora Germana e à Magda, que estão vindo aqui hoje para divulgar o Outubro Rosa, no qual nossas agências de saúde, com certeza, já estão trabalhando também esse tema. E a palavra está facultada ao senhor vereador. Eu gostaria de, antes de, para dar a palavra aos senhores vereadores, pedir desculpas, até que perguntar se a gente pode, logo, já que tem outro compromisso, é conceder a palavra à doutora Magda. Vem com a filha de casa, né? Muito bom estar aqui. Bom dia para todos. Bom dia aos nossos agentes de saúde que estão ali, né, que é o nosso carro-chefe de todo o município. Atenção, quase que está parabenizando, né, esses agentes de saúde, que é onde a gente começa todo o nosso trabalho. Vai ser distribuído aí o lacinho para vocês, homens também, para usar, em defesa aí do câncer de mama, né? Então, a doutora Germana está passando aí. Já faz algum tempo que eu estou no município e retornei, já está mais ou menos com uns sete a oito meses. A deficiência do câncer de mama aqui estava grande, quando eu cheguei com 350 pedidos de mamografia guardados na secretaria. Então, a doutora Madalena fez um movimento, me chamou de retornar ao município. Estou aqui de novo com você nessa luta, contra o câncer de mama e também nas referências que o município manda para fora. Hoje também nós temos que ter uma visita agora, no momento, da UPA, e o pessoal do Estado, a gente está indo para lá. A nossa UPA vai ser aberta a nível municipal, né? Nós vamos precisar muito da ajuda de vocês, vereadores, vocês agentes de saúde, que a UPA está sendo aberta com custo nosso, né? Por enquanto, a nível municipal. Mas vai passar, quando ela abre, automaticamente, com 30 dias, ele começa a receber recursos do Estado, né? E o governador vai vir, o secretário de saúde, então tem que ter a minha Dilma, né? Então, vamos fazer o movimento, talvez seja aberto dia 31, que é uma data já pré-agendada. Deste mês. Exatamente, nesse mês, dia 31 de outubro, gente, a gente vai ter esse movimento lá. Então, o movimento do outubro rosa, nós já estamos no marmo, no Estado do Ceará, onde eu participei lá da certificação, o PT Costa está lá com certificação para receber, a doutora Germana já fez três momentos, hoje é outro momento do outubro rosa, onde estava combinado de fazer o grande caminhado, a carregada lá na praça, naquela praça grande, os atos de peixe, vocês chamam de SU, né? Mas não foi possível por conta da UPA, que determinou todo mundo para lá, para a UPA, por conta desse prédio que vai ter que se inaugurar até o dia 31, a nossa UPA, né? Para que a gente possa receber recursos federal e estadual, ela tem que abrir ali o municipal, que é através do consórcio. E a gente atende também a cinco municípios. Hoje, nós não somos só uma população de 35 mil habitantes de Pentecostes, nós somos uma população de 84 mil. Então, às vezes eu chego para o diretor do hospital, um que atender isso, um que a gente vai explicar que hoje nós estamos em uma região de saúde onde o Pentecostes está sendo visado para ser o polo, né? Futuramente, a gente está nesse caminhado, onde a gente vai atender os municípios pequenos, né? Que tem HPP, que tem hospital pequeno porra, e que a gente responde por ele hoje, o Pentecostes. Para vocês ficarem atentos também a isso, conhecer a nossa região de saúde. De outro momento, eu vou mostrar hoje como está o Pentecostes dentro da região de saúde calcaio. Onde a gente faz o polo, onde a gente quer assistir, certo? Então, eu queria só contar a você mais ainda que todas as mulheres de 40 anos até 69, isso é o que prioriza o câncer de mama. É essa faixa. E a faixa que o Ministério está querendo urgente são as mulheres de 50 a 69 anos. É uma busca onde o nosso indicador estava muito ruim, né? As mulheres de 50 a 69 anos não estavam fazendo a mamografia, não estavam sendo pescadas para fazer isso. E se estava, estavam guardadas na secretaria. Então, essa nova administração veio a trabalhar esse movimento do câncer de mama. E a gente está pedindo para que vocês sejam um dos nossos soldados nessa busca dessas mulheres, né? E um bom dia a todos. Parabenizem o nosso site de saúde por esse grande aumento. Os homens estão vendo, a Germana está levando aqui, que os homens também fazem, né? Tem a mastalgia, dor na mama, o homem também faz na prevenção do câncer de mama. Certo? Então, parabéns aí nossos ali de saúde que são nossos alunos. Olha, gente, a doutora Madalena e eu nós fizemos a maior busca desse incentivo para eles. Era o único município que pagava ruim, péssimo, com incentivo de 15%, onde outro município pagava o quê? 30, 40%. Foi muito bom, foi muito bom a gente saber que a força dele, a nossa secretária prefeita e você, autorizaram esse aumento, onde a gente vai ter um grande avanço na atenção básica para que a gente possa colocar vários incentivos. E tem mais, cumprir as metas, né? Porque não adianta a gente dar um incentivo e atrás de cumprir essas metas. Tá bom? Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença da enfermeira e da nossa... da senhora Magda, da doutora Magda. Gostaria de... também para não falar só em nome das mulheres, em nome dos agentes de saúde, dos homens, agentes de saúde que também, com certeza desenvolvem o seu trabalho. Eu gostaria de abraçar o meu amigo Manoel Tiburcio lá da Casa de Pedra. E a palavra está facultada aos senhores vereadores, na qual... para o uso com o vereador Daniel Castro. Bom dia a todas e a todos nossos agentes de saúde, maiores protagonistas que estão aí desenvolvendo um trabalho brilhante no campo e que vem aí a melhorar e atenuar a situação de vários tipos de doenças que podem ser disseminadas em nosso município. Vocês estão... de parabéns por ter essa profissão tão nobre que foi reconhecida como lei estadual e aqui, nós, vereadores, não poderíamos deixar de passar essa oportunidade. ontem, nós reunidos, eu, Daniel Gomes, e sempre dos outros e Sérgio Capelo, consultamos ainda o presidente da associação e fizemos um cálculo do incentivo que é passado fundo a fundo e vimos que havia oportunidade de não ser só 37% e ainda questionamos a questão de maior do que os 50%, mas, a priori, nós entramos no consenso dos 50% e vocês estão de parabéns, acho que realmente é uma profissão que requer muita responsabilidade, que requer cada um de vocês ter um mapeamento e um zoneamento de um número de famílias determinadas para que vocês possam estar desempenhando esse trabalho, que é o trabalho de acompanhamento e de indicação para quando realmente a situação não foge do controle de vocês fazerem a ponte com a questão do acitado ou do ponto de saúde, então, eu consigo até gostar de parabéns em relação a essa conquista, nós vereadores aqui, eu queria falar não só enquanto comissão de Constituição e Justiça, mas a todos os vereadores, eu queria que vocês analisassem essa Câmara e vissem que aqui existe um perfil diferente, existe um perfil de vereadores que realmente se põem no lugar do cidadão, que está aqui para ser a voz do cidadão, que está aqui para atender os anseios de vocês, então, todo o projeto que vier aqui que for de caráter de urgência e que for de caráter constitucional, nós analisaremos e colocaremos a disposição de vocês para que vocês realmente possam ser beneficiados e o projeto de vocês foi um desses exemplos, assim como o projeto dos agentes de endemias, que é outra categoria que passou. A esse projeto, eu queria agora reportar o projeto das Casas Populares e também um projeto que nós julgamos constitucional e que é um dos grandes entraves hoje, não só em Pentecoste, mas na maioria dos municípios de baixa renda e que essas Casas, elas devem ser destinadas para as pessoas que fazem parte do cadastro único, que é do cadastro único que tem já lá o seu tapeamento da sua renda per capita e da sua condição de moradia que realmente está precária e aqui no município de Pentecoste existem muitas famílias enquadradas nesse nível e tendo em vista a urgência desse projeto, ontem nós analisamos ele prontamente, vimos realmente a constitucionalidade, queria mais uma vez agradecer a todos os nossos colegas aqui pela pela cinética, pela realmente a gente está de forma passiva e ativa ao mesmo tempo porque não é só balançar na cabeça é realmente discutindo e colocando os prós e os contras e entrando no consenso é realmente o que a Câmara tem que fazer e o que a Comissão tem que fazer não é só realmente baixar a cabeça e dizer que sim é realmente discutir assunto por assunto pauta por pauta e através da maioria que a democracia faz isso é onde é onde a coisa realmente se torna legal e no caso de Ordo houve a unanimidade em todos os projetos queria parabenizar mais uma vez eu estou sempre numa estratégia a gente está passando por um agora está melhorando a questão da segurança pública queria parabenizar mais uma vez ao Major Ricardo Moura já que nós estamos ao vivo é a nossa delegada que é conhecida como a Dama de Ferro e estamos eu estou apresentando ele em algumas comunidades na qual eu estou representando como legislador e está tendo uma audiência muito grande nessas comunidades depois das visitas se parou mais a questão dos furtos dos roubos porque ele realmente é muito decisivo no que diz respeito ao trabalho dele ao tratamento diferenciado que ele vai fazer como cidadão e como o meliante e isso vem acurando as pessoas que estavam querendo agir já e que estavam agindo roubando animais deixando a população refém isso eu falo mais na zona rural e aí vai se voltar a roda rural Zé Camoto que a gente tanto sonhava né conversando com a prefeita vai ter um carro descaracterizado onde ele vai trabalhar num cronograma que não vai ser divulgado porque realmente tem que ser uma estratégia que ele pega a pessoa realmente sem que haja calendário nem nada ele ontem comentou que vai vir duas ou quatro motos do raio pra cá pra Pentecoste e essas motos vão trabalhar intensamente e quando tiver uma diligência na zona rural pelo fato da mobilidade das motos serem mais rápidas no sentido de trabalhar do percurso das estradas vão ser acionadas e ele já tem uma estratégia de jurisdição com outros municípios se a concorrência for por exemplo próximo a caridade ele já aciona a turma da caridade e já vem daqui que é pra pegar e fazer o cerco então é um é uma das ações que quem é da zona rural sabe o que eu estou dizendo sabe o que é que estava passando e eu estou fazendo questão das comunidades aonde a gente representa levá-lo pra que ele coloque as suas ações porque muitas vezes o pessoal vem cobrando realmente a segurança o pessoal fica refém até de produzir suas atividades produtivas porque sabe que se produzir vai produzir e já tem o dono vem buscar então parabenizar ele parabenizar a todos pedir desculpas se eu não vou poder ficar até o final da sessão eu tenho um compromisso sem estar de fora né mas eu acho que é que é pro bem do interesse de vocês porque hoje atualmente pessoal até o final do ano nós estamos com uma lei que é uma lei de duas resoluções que várias pessoas que estão se vencendo prestações agora tem direito a 80% de bônus e essa adesão esse tempo de adesão em pontos no escritório aqui no centro e no sindicato dos trabalhadores rurais meu amigo André também pode também estar trabalhando nesse sentido nós estamos juntando as forças porque nós estamos num processo de emergência onde as pessoas realmente as atividades produtivas foram prejudicadas e nós estamos buscando e nós estamos